Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, olha o indicador de nível de bateria que eu fiz hoje, bem simples aí, que todos vocês vão conseguir tá fazendo aí. Olha que legal, aqui eu vou mandando mais carga aqui ó, no nosso projeto, ele vai acendendo a luz de cima, olha aí, ele saiu da vermelha, foi pra amarela, agora tá indo pra azul ó, e agora tá indo pra verde ó, indicando que a bateria aí tá com carga, olha aí que interessante que ficou ó. Então aqui tá os quatro acesos aqui, indicando que agora a bateria está cheia, dá pra você tá testando em qualquer tipo de bateria aí, até 12 volts. Então eu vou ensinar nesse vídeo aqui passo a passo, como você tá fazendo esse projetinho aqui, se você já gostou, deixa um like, assim o YouTube vai indicar esse vídeo aqui pra mais pessoas, se você ainda não faz parte do canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aqui pra cima, pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então sem mais delongas, bora aqui pra prática, ver como que a gente faz esse belo projeto aqui ó. Bom pessoal, então pra esse projeto a gente vai tá utilizando aqui o diodo 1N4007, esse daqui ó, como vocês podem perceber aqui, aqui eu tenho aqui já três unidades aqui separado, e aqui também o resistor 470R, que é nesta cor aqui ó, vou colocar na câmera pra vocês verem aí, olha aí, nessa cor, e aqui eu vou tá utilizando aqui 4 LEDs, um de cada cor aqui, vocês podem tá fazendo aí de uma cor só, aqui eu vou tá fazendo aqui em cores diferentes. Então a gente já vai iniciar esse projeto aqui, dando início aqui pelo diodo. Então o diodo, ele tem uma parte que, assim, é cinza, então bem na ponta, não sei se vai dar pra ver na câmera ó, tá vendo ó, ó, olha aí. Então essa frente dele aqui ó, no lado da direita, é cinza ó, então a gente vai ter que colocar em ordem, e depois eu vou mostrar pra vocês na câmera certinho, então vou colocar aqui, e vou colocar aqui um outro aqui pra gente tá soldando. Então vou ter que fazer assim, aí eu vou mostrando pra vocês na câmera aí, como que vai ficar. aí, ficando nesse modo ó, a parte cinza, ela encontra com a traseira preta do diodo, e depois a parte cinza continua pra frente ó, ficando assim ó, deixa eu ver se eu foco aqui na câmera, aí ó, assim ó. Então, a cinza, ela pega na traseira preta do outro diodo da frente, e sai na branca de novo. Então assim, agora a gente vai tá colocando aqui mais um. Então vamos tá fazendo aqui mais um aqui. Então vou cortar aqui novamente aqui um pedaço. Aí, cortar aqui, agora eu vou pegar um outro diodo, e vou pegar aqui, vou tá colocando a parte preta do diodo, é na parte branca desse outro aqui ó, na parte branca desse outro. Olha aí como que ficou ó, então a parte branca entra aqui no diodo do meio, sai na parte branca de novo, e entra na parte preta e sai na parte branca de novo, em sequência dessa forma. Agora a gente vai dar início aqui, a soldagem aqui dos LEDs. Então aqui é importante a gente respeitar aqui a polaridade também do LED. Então vou tá colocando aqui, e vou tá mostrando pra vocês na câmera aí, passo a passo aí, pra gente tá fazendo junto. Aqui eu vou pegar a parte positiva do LED, que dentro aqui tem um capsulamento, que ele é o menor. Então ele é o positivo, e fora aqui ele vai ser a perna maior ó, ó, essa perna maior aqui, ela é positiva. E lá dentro ele é menor, né, e essa que é menor fora é negativa. Então eu vou pegar aqui essa parte positiva do LED, que é a maior, e vou aqui entortar ela. Aí eu vou entortar ela pra cá assim, essa parte aqui positiva do LED, eu vou tá soldando aqui, no meio aqui, desses dois diodos. Então aqui eu vou cortar um pedacinho da ponta aqui do LED, pra ficar menor. Aqui eu vou passar um pouquinho de estanho aqui nele, e vou soldar ele aqui ó. Agora eu vou pegar aqui, e vou fazer aqui com o amarelo aqui ó. Vou pegar aqui o positivo também do amarelo, aqui vou entortar o positivo pra cá, assim ó. Vou cortar um pouquinho aqui, aí. Agora eu vou pegar, vou entortar pra lá o negativo, pra cá pro outro lado, aí ficando nesse modo aqui. E agora eu vou estanhar ele aqui um pouquinho. Aí, estanhei aqui um pouco, e agora eu vou soldar ele aqui ó, no meio. Aqui no meio. Ficando assim, aqui no meio aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho, entortar ele aqui um pouco, aí, ficando assim. Agora eu vou fazer aqui, com o azul. Vou pegar aqui o azul, vou pegar aqui a parte positiva do azul, entortar aqui um pouco. Aí, assim, cortar aqui um pedaço. Aí. Agora eu vou entortar aqui também, a parte aqui negativa. Aí, ficando assim. Parte negativa entortada aqui. Agora, eu vou também estanhar aqui um pouco, aqui, pra poder tá soldando ali. Agora, falta aqui o verde. O verde eu vou pegar aqui também o positivo. Vou entortar ele aqui. Cortar um pedaço. Vou entortar aqui a parte negativa também. Aí. Aí. Agora, a gente vai cortar aqui um pouquinho, aqui, pra tá soldando o resistor. O resistor aqui, em cada um deles aqui, a gente vai tá soldando aqui. Então, aqui eu vou fazer um pequeno alinhamento aqui, pra ele ficar mais em ordem aqui, ó. Tudo certinho aqui. Pequeno alinhamento. Aí, ó. E agora, eu vou cortar aqui, um pouquinho aqui. Aí. Cortei de todos eles, ficando assim, ó. Colocar próximo da câmera, pra você estar vendo aí tudo certinho. Agora, a gente vai começar aqui, a gente vai começar aqui, soldar o resistor. Então, pra isso, eu vou tá colocando aqui, novamente, aqui. O resistor, eu vou tá aproveitando aqui, uns aqui, que eu já tenho cortado a perninha aqui. É, eles funcionam, só tá cortadas as perninhas, né. Então, eu vou tá aproveitando eles aqui. Tá passando o Stein aqui. Agora aqui, a gente vai tá colocando aqui, o último resistor aqui. É, desse LED. Então, eu vou tá colocando ele aqui. Colocado. Aqui. Praticamente, tá quase pronto. Aqui, eu vou tá cortando aqui, o excesso. E agora, a gente vai tá soldando todos eles aqui, juntos aqui. Com esse próprio pedacinho aqui, que eu cortei, eu vou tá soldando ali, ó. Então, eu vou tá soldando ele aqui, ó. Aí, soldando ele ali. E aqui, também. Aqui, já tá quase pronto o nosso projeto. Então, eu vou tá tirando agora aqui. E aqui, eu vou tá cortando os excessos aqui, deixando certinho aqui. Pra gente tá ligando ele logo após aí. Aqui, eu vou cortar aqui, ó. Parte de baixo. Prontinho. E aqui, ó. Essa parte de cima aqui, eu vou cortar também, aí. Aí. Prontinho. Então, praticamente, o nosso projeto aí, ficou pronto. Olha aí pra vocês verem. Na câmera, tudo certinho. É só pausar o vídeo e tá copiando. Agora, a gente vai tá fazendo o teste aí, na prática. Pra ver o funcionamento mesmo, se vai funcionar tudo certinho. Bom, então, a gente vai simular agora aqui, com uma fonte de bancada. Mas, pode ser uma bateria aí, que você estiver aí. Então, vocês lembram, no começo do vídeo, que aqui a parte do resistor ficou a parte negativa? E aqui a parte do diodo ficou a parte positiva? Então, aqui eu vou tá colocando aqui o negativo desse lado. E aqui, do outro lado, o positivo. Olha aí. Então, aqui, é... Dá pra vocês verem na câmera aí, ó. Ó. Já acendeu o LED vermelho. Então, eu vou rodar aqui na... Eu vou tentar puxar a fonte de bancada aqui, próximo da câmera, pra vocês visualizar melhor. Olha aí. Eu coloquei aqui, próximo da câmera, a fonte de bancada, pra vocês visualizar melhor. Então, aqui eu tenho 1V. Eu tenho 1V.12. 1.12 aqui, ó. Então, o LED aqui tá aceso bem fraco aqui, ó. Dá pra vocês verem na câmera. Então, eu vou rodar aqui, ó. Simulando uma carga de uma bateria. Suponhamos que uma bateria, ela tenha mais carga e menos carga, né? Então, se ela tá aqui com o LED vermelho, ela tá com pouca carga. Tá vazia essa bateria. Então, eu vou tá rodando aqui. Olha lá que legal, ó. Ó. Vou tá rodando bem devagarzinho aqui, porque esse controlador meu é sensível. Olha o amarelo acendendo, ó. Quer ver o amarelo? Olha aí, ó. Amarelo acendendo, ó. Quer ver? Ele vai acender. Olha aí, ó. Acendeu. Ó. Que legal. Então, aqui, eu tenho 2.8, ó. Volt. Olha aí. Já acendeu o amarelo. Então, simbolizando assim que a gente tem uma bateria aí com meia carga. E aqui, a gente vai mandar mais carga pra cima aqui. Ó, ó o azul. Ó o azul lá acendendo, ó. Ó o azul. Deixa eu colocar um pouquinho mais de carga. Rodar aqui um pouquinho mais. Olha ele piscando. Querendo acender. Olha aí. Aí, ele tá aceso, ó. Ó o LED azul, ó. Ó, então aqui tá o LED vermelho aceso, o amarelo aqui e agora o azul. Então, simbolizando que tá quase cheia essa carga aí de bateria pra gente. Então, vou mandar mais carga aqui, ó. Olha agora o verde. Olha lá que legal, ó. O verde. Deixa eu mandar mais aqui. Pra estabilizar. Ó. Com 4V. 4V. Olha aí, ó. Tá aceso. Todos eles aí, ó. E aí, eu posso tá mandando mais carga aqui, ó. Olha aí que interessante aqui, ó. Então, e vai até 12V. Então, você pode tá indo aí até 12V aí. Que ele vai manter a... Porque esse resistor aqui é pra 12V. Olha aí que interessante que ficou, ó. Então, aceso. E aí, você vai diminuindo aqui. Olha lá, ó. Vai diminuindo. E eles vão diminuindo ali a intensidade de um pro outro ali, ó. Então, ficou bem legal e simples esse projetinho aí. Bem útil pra você tá montando aí na sua carga de bateria aí. Então, é isso, pessoal. Eu tenho esse projeto aqui entre outros projetos aí no canal na aba vídeo. É só você tá entrando aí no canal aqui. Tá conferindo. Se você gostou desse projeto aqui entre outros projetos. Deixa um like. Assim, o YouTube vai indicar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Se você chegou aqui e ainda não faz parte do canal. Aproveita, já se inscreve. Ativa o sininho aí pra cima. Pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aí. E até a próxima. Fui!